Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog de mudança a gente tá se mudando, como eu já falei pra vocês no último vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês a gente já tá levando as coisas e já vai ficar lá, o carro tá lotado de coisa, olha, tem nem espaço pra nada mas eu vou mostrar tudo pra vocês, conforme eu for organizando o quarto eu vou mostrando se vocês gostam de diários de mudança, de vlog de mudança, já deixa o like de vocês e se inscrevam no canal pra acompanhar tudo que tem por aqui chegamos pessoal aqui no apartamento, esse é o meu quarto, eu não vou mostrar muito dele porque eu quero fazer um tour pra vocês mas a gente chegou aqui, agora a gente vai começar a organizar as coisas gente, chegaram as coisas aqui, tá tudo uma bagunça, tá tudo aqui botei uma musiquinha pra dar uma animada pra eu fazer minhas coisas botei os cabides aqui, depois eu vou colocar as roupas Oi, oi gente, terminei algumas coisas aqui, dei uma leve organizada, hein agora deve ser umas sete e pouco e a gente tá ainda organizando algumas coisas, a gente tá preparando uma janta aqui e deixa eu mostrar pra vocês o pessoal tá aí, ó, dá um tchauzinho aí opa então aí, fazendo as comidas, as jantas primeira jantinha na casa nova, a saladinha já tá na mesa e amanhã eu vou continuar com o resto do vlog de mudança porque amanhã ainda tem algumas coisas pra organizar aqui a TV já tá instalada, tudo certinho, já tá funcionando no dia de hoje vão chegar algumas coisas ainda eu apareci aqui só agora, que já é final da tarde mas é porque a gente não fez nenhuma mudança aqui hoje só foi instalada a TV hoje de manhã cedo e aí agora a minha madrasta tá chegando com o resto das coisas que ficaram lá na casa e aí agora que a gente vai começar a organizar a hora que ela chegar hoje tem visita aqui também daqui a pouco as visitas também já chegam então hoje é um dia bem corrido aqui no apartamento um dia não, porque é o dia que foi até tranquilo mas a noite vai ser uma noite mais corrida Oi, oi, gente ontem eu acabei esquecendo de gravar a parte da organização das coisas aqui então eu vou mostrar pra vocês o que tá no guarda-roupa como a gente organizou porque acabou que foi muita coisa e eu não consegui mostrar hoje a gente tem que sair pra fazer umas compras do que falta eu quero comprar um organizador e coisas do tipo a cortina vem hoje, então também vai ser colocadas as cortinas e ó, a gente organizou aqui no guarda-roupa aqui são os sapatos minha amiga Esther veio aqui comigo ontem e me ajudou aqui eu coloquei bolsas e bonés e aqui ficou meio sem nada aqui ficou as roupas do cabide pijamas e roupas de inverno e aqui tem um quadro que eu quero pendurar na parede e aqui ficou calças cachecol aqui em cima eu coloquei coisas de papelaria aqui ficou as minhas blusas e vestidos aqui ficou os shorts e as saias cortinas colocadas olha que linda que ficou fui comprar as coisas que eu precisava comprar que era o organizador e aqui dentro tem um porta alguma coisa que eu vou fazer de porta medalha e eu também comprei o rolinho magnético pra colar as fotos bom dia, estou aqui organizando algumas coisas vou mostrar um negócio pra vocês que é uma dica bem legal comprei esse rolo aqui de imã ele é tipo uma fitinha magnética e ele é adesivo e aí, ó, a gente cola assim na foto tipo, fica um adesivinho, sabe? e cola esse aqui ele ainda não, eu não colei aí você cola assim ele fica, tipo, o adesivinho e aí eu consigo colocar ele aqui porque é como se ele fosse um imã, sabe? ficou super legal eu tô terminando de colar elas tá ficando bem legal aí eu coloquei as fotinhos aqui tudo com imã, tá? eu vou mostrar pra vocês, ó essa aqui, por exemplo ó, ela tem imã atrás então, quando põe assim ela fica oi, oi, gente hoje já é segunda ontem eu pulei o vlog ontem foi domingo mas como ontem não teve nada relacionado à mudança a gente não fez nadinha relacionado a isso foi um dia pra gente descansar eu decidi não filmar nesse vlog já que esse vlog, ele é relacionado, né? com a nossa mudança com as coisas da mudança então, eu vou mostrar pra vocês o que já tem de alteração no quarto que eu disse que a gente precisava fazer amanhã, o moço veio aqui e já pregou os meus quadrinhos então, já ficou tudo bem certinho aqui no lugar eu vou mostrar pra vocês aqui eu coloquei as minhas medalhas olha que fofas que elas ficaram aqui ó, aqui tá a combizinha, né? que eu tinha comprado e as minhas medalhas eu só tenho duas por enquanto mas em breve eu terei mais esse quadro aqui no canto da janela a pia da cozinha também já está com água a gente estava lavando a louça no tanque então, agora também já tem água na pia da cozinha e tá tudo certo tá tudo no seu devido lugar eu vou finalizando esse vlog de mudança por aqui eu espero que vocês tenham gostado é um vídeo em que eu não mostrei muita coisa mas que eu foquei mais em alterações de mudança mesmo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar like nesse vídeo e se inscrever no canal também comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qual momento, qual parte vocês acharam mais legal, tá? e é isso, gente em breve teremos tour aqui do quarto também um beijo e até mais